Chega pra cá, chega pra cá, olha só, olha só, notícia de última hora que chega aqui pra gente. A polícia acabou de prender dois homens suspeitos de tráfico de drogas. O sargento José Aparecido estava lá com a equipe dele, estão aqui os policiais e tem todas as informações. Boa noite, como é que foi, sargento? Boa noite, Branquinho, tudo bom? Oiá. Como é que se deu essa prisão? Sim, a equipe da Força Tática do 38º Batalhão recebeu uma denúncia de dois indivíduos que estariam traficando pela rua Benjamin Constante, em Campinas. Sendo que um estava conduzindo uma motocicleta, no momento que ele desembarcou da motocicleta, a equipe aproximou e fez a abordagem, foram localizadas drogas com o condutor do veículo, que havia repassado também para o outro transeunte que estava ali no ponto de droga, uma porção de droga também. Aí a equipe de posse desses dados, sabendo que ele também estaria traficando na região de Campinas, a equipe deslocou até a residência do mesmo, após o fragante que ele se incorria do trapo de droga. Aí a equipe adentrou a residência, onde foram localizadas mais drogas, balança de precisão, valores em espécie, objetos que foram trocados no pagamento da droga. E também a equipe deparou com dois cachorros da raça pitbull que estavam em situação de maltrato. Meu irmão, meu amigo da força tática do batalhão do meu coração, que é o 38º. Esses dois pebas aí, então, vocês já entregaram lá na central de flagrante. Estou falando com o sargento aqui, enquanto começa a cair um baita de um toró aqui no setor bueno. Esses dois pebas que fornecem pedinha de craque para os noia lá na região, mas esses dois caíram. Inclusive, estava com cada rapadura de craque lá, que é um negócio absurdo. Agora eu quero saber desses outros dois que vocês resgataram. Põe a imagem na tela, por favor. Aí eu quero falar de coisa boa. Os bichão bonitos, bonitos. Olha, espera aí. Rapaz, mas eu nunca vi pitbull sair de boa assim. Olha lá, rapaz, o soldado ali. Menino, pitbull no camurão. O soldado, rapaz, o que vocês fizeram para esses cachorros ficarem tranquilos desse jeito e em que situação que eles estavam quando vocês chegaram lá? Sim, a equipe adentrou a residência lá e eles estavam numa varanda, que é um sobrado. E estava em estado de calamidade, um local insalubre. Os cachorros estavam sem alimentação, sem água. Tinha muitas fezes ali naquele local. E a equipe, então, de imediato, fez contato com a clínica e fez a detecção, a apreensão desses cachorros e conduziu para uma clínica que foi entregue lá para tomar os cuidados. Olha, parabéns, viu? Parabéns pela ação de vocês, né? A ação policial, né? De prender esses pebas aí. E também parabéns pela ação de coração mesmo, de resgatar esses pitbulls. Coloca a imagem deles, por favor. E quem que é o policial que está... São dois, né? Que está manejando os cachorros ali. Os caras conhecem de cachorro, porque vai ser pitbull, eu não tenho coragem de passar a mão assim, não. Eu e mais o meu companheiro aqui, o terceiro homem da equipe, o soldado Carvalho. Muito bem, um abraço aí, Carvalho, Faustino, sargento Aparecido também. Um abraço para todos os policiais do 38º Batalhão. Tamo junto!